Hambúrguer com morangos e chantilly. Olá, olá, bem-vindo à minha cozinha. O meu nome é Helder Freire e hoje vou fazer comida estranha. Estava eu aqui a pensar, porquê que as receitas são sempre aquela base? Temos que respeitar a regra. A regra somos nós que fazemos. E hoje estava com uma vontade de comer uma coisa diferente, uma coisa esquisita. Pensei assim, cá para comer. O meu nome é Helder, tu hoje vais comer, mas é um hambúrguer com morangos e chantilly. A primeira coisa a fazer, o hambúrguer. Um plástico, mais ou menos 80 gramas de carne, carne de vaca picada aqui no restaurante. Eu vou virar a máquina para vocês verem como é que isto funciona. Agora, é só puxar, apertar, levantar e aí está. O hambúrguer feito. O hambúrguer está feito, vou tratar do pão. Ligar o lume, aquecer a frigideira, colocar manteiga, deixar derreter a manteiga, pão de hambúrguer. Eu sei o que vocês devem estar a pensar, o gajo está doido, comer hambúrguer com chantilly. Vão ver que é bom, digo eu, espero eu, acho eu. Fritar, torrar um bocadinho o pão com a manteiga, vou colocar aqui mais um bocadinho de manteiga. Não esquecer de retirar o plástico do hambúrguer. Agora, temperar o hambúrguer com pimenta. O pão está a começar a ficar torradinho. Temperar também com um bocadinho de agranulado. O pão está bom, tirar o pão, para não queimar demais. Cortar o morango, tirar o peduco e cortar agora. Pronto. O hambúrguer vai aqui para o pão, colocar os moranguinhos. A esta hora já vocês estão a dizer, ele está doido e vai mesmo comer aquilo. Vou. Chantilly. Chantilly. E agora, a parte de cima do pão. Hambúrguer com morangos e chantilly. Vamos lá ver como é que fica. Você tem que provar isto. Que maravilha. Vocês têm mesmo que provar isto. Sério. Da moda. Não, mas não sai daqui enquanto não acabar isto. Mesmo a sério. O primeiro está feito. E este já foi. Tenho a dizer, de 1 a 10, se calhar dou aqui um 7 e meio. Aí em casa, se tiverem coragem, experimentem. Façam este hambúrguer. E depois digam o que é que acharam. Acreditem. Ou é que isto não é assim tão mal como me parece. Pode parecer estranho, eu sei. Mas não é. Se fizerem aí em casa, deixem nos comentários a dizer o que é que acharam deste hambúrguer. Deixem também um gosto. Partilhem com os vossos amigos. E subscrevam o canal, se ainda não subscreveram. Conta a mim por hoje. É tudo. Na próxima temos mais experiências com hambúrgueres. Estou aqui a pensar. Acho que o próximo vai ser um hambúrguer com Nutella. Ou quem sabe com sardinhas. Deixem aí nos comentários os sucessões para eu fazer com hambúrguer. Os amigos, um grande abraço. Até a próxima.